Uma participação da Bruna, ela também não colocou o bairro, o advogado não pode ter receio ao exigir ter acesso, por exemplo, ao inquérito policial, porque nas delegacias acontece muito isso, não é mesmo? Eu diria que a partir de janeiro o verbo vai ficar no passado, acontecia, porque esse é um dos crimes específicos, não dar acesso aos autos, não permitir que o advogado fale reservadamente com o seu cliente. Então, ele não deve ter receio nenhum, o advogado deve atuar sempre imbuído de três princípios, a altivez, que não é sinônimo de arrogância, porque ele não está abaixo de ninguém, não é abaixo do delegado, do juiz, do agente de polícia, do promotor, ele está no mesmo plano. Então, a altivez, a urbanidade, então ele deve sempre tratar a todos com urbanidade, na medo e a reciprocidade. Na hora que ele tiver a sua atuação, a sua prerrogativa violada, o primeiro defensor da prerrogativa dele é ele próprio, e para isso ele tem a retaguarda da ordem. E aí fala um pouco do que é a ordem. A ordem é esse organismo vivo, é essa entidade que, à exceção dos poderes da República, à exceção dos poderes instituídos, Ministério Público, Legislativo, Executivo, Eu, talvez, eu acho que eu não tenho dúvida em afirmar que a ordem dos advogados do Brasil é a instituição, afora daquelas que estão com o plano dos poderes, mais reconhecida pela sociedade. Porque ela tem essa inserção social de ser um bastião da defesa da cidadania, dos direitos fundamentais, mas ela tem essa atuação interna de defender o advogado quando ele tem as suas prerrogativas violadas, quando ele pede algo e não é atendido, então ela atua nesses dois campos. E o advogado, imbuído desses propósitos, urbanidade, reciprocidade e altivez, e com a retaguarda da ordem, ele não deve ter receio nenhum de atuar nas suas negativas.